Segurança Pública do Estado recebe homenagem da Igreja Universal pelos trabalhos realizados em prol da defesa dos rondonienses. A homenagem foi realizada no Templo Maior da Igreja Universal do Reino de Deus. Estiveram presentes autoridades da Segurança Pública do Estado, políticos, além de representantes de órgãos municipais. A homenagem é para agradecer a atuação desses órgãos em prol da segurança pública. Uma homenagem é justa por esses homens que trabalham, lutam e precisam de um apoio espiritual. Nós fazemos isso através das orações, comdecorando hoje, homenageando cada um deles. A homenagem foi realizada em todos os estados da federação com a entrega de certificados. Este tenente diz que iniciativas como essa mostram um reconhecimento merecido. É muito gratificante, porque os policiais militares, não só a Marinha, o Exército Aeronáutico, mas também a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, eles estão imbuídos nessa missão. E a Igreja está nos apoiando de uma forma sobrenatural. Isso é muito gratificante para todo o Brasil. Para o subcomandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Farias, a homenagem traz motivação às equipes de segurança, que diariamente enfrentam situações de risco, que exigem um grande esforço físico e mental. A Igreja Universal tem visitado o Corpo de Bombeiros, tem feito orações para nós. Isso nos motiva muito, nos dá uma força maior. Eu, como cristão que sou, fico sempre muito feliz de ouvir a palavra de Deus e fico mais feliz de estar aqui com a presença de alguns bombeiros nossos. Eu sei que eles estão muito felizes e vão sair daqui com certeza muito renovados. Rondônia conta hoje com aproximadamente 5 mil homens que atuam na segurança pública do Estado. O ano de 2019 já iniciou com ondas de violência e criminalidade. Mas a junção da fé com o trabalho no dia a dia tem trazido resultados. Não basta nós estarmos preparados tão somente para combater a criminalidade no campo operacional, no campo físico, no campo pessoal, se nós não estivermos também preparados espiritualmente. Então nós temos como de grande valia essa atividade desenvolvida pela Igreja Universal, onde vai despertar inclusive nos nossos futuros soldados que estão no curso de formação, que o policial militar também tem que estar armado com as armas espirituais. E isso a gente só consegue quando se aproxima e se achega às coisas de Deus. Nada melhor do que a gente ter a confiança que nossas ações estão sob a proteção divina. Está de parabéns à Igreja Universal por essa iniciativa. E eu tenho certeza que é uma parceria que com certeza todo mês a gente vai estar aqui fazendo essa homenagem para eles. E independente disso a gente vai estar em oração pela nossa segurança pública. Olha, nada mais justo essa homenagem que a Igreja Universal prestou aos nossos policiais, mas muito mais ainda importante do que a homenagem são as orações. Nós sabemos que o policial, e eu vou falar alguma coisa que é lugar comum, mas é uma verdade, o policial sai de casa, mas não sabe se volta, a família fica sempre apreensiva. E eles quantas e quantas vezes colocam a vida deles em risco para defender a nossa vida e precisam realmente de muita proteção divina. E a Igreja Universal faz isso, um trabalho muito bem feito, ajudando como um alento espiritual. Eu tenho aqui algumas fotos que eu quero mostrar, destacar algumas fotos aqui dessa solenidade. Aqui, por exemplo, a gente vê aí nessa foto o subtenente Sérgio com o pastor Rodrigo Botelho, que é o atual líder da Igreja Universal aqui do Estado, pastor extremamente competente. Aliás, a gente o via sempre na programação do Fala Que Eu Te Escuto, nas programações nacionais da Igreja Universal, aqui mesmo na Record, e agora nos dá a honra de estar aqui liderando a Igreja do Estado. O pastor Rodrigo, uma figura carismática que vem fazendo um belíssimo trabalho. E aí do lado, o subtenente Sérgio com ele, o pastor Rodrigo Botelho. Tem mais foto aqui? Vamos ver outra foto? Está aí também, mais uma vez, o pastor Rodrigo Botelho com o comandante dos bombeiros, o coronel Farias. Logo depois de receber ali o certificado, muito legal aí também essa homenagem. Vamos ver, tem mais uma outra foto que eu quero mostrar. A gente vê aí nessa foto, da esquerda para a direita, o subtenente Jefferson do Choque, o vereador pastor Edésio Fernandes, o pastor Isaías e o pastor Odilon, que é o pastor que faz esse trabalho junto às polícias aqui do Estado. Então, parabéns à Igreja Universal, porque também de oração precisam os nossos bravos soldados que arriscam todo dia as suas vidas em nome da sociedade.